Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área Tô gravando um possível dor de cabeça Perrengue de rico, é? Perrengue chique Perrengue chique Porque, mano, quantos quilômetros, quantos milhas tá disponível pra gente? Aqui, ó, 47 Aqui, ó Dá pra ver ali? Dá pra ver E a bagulha daqui, 43 milhas Caraca, mas se você acelerar o Gual V8, não vai, né, pai? Você tinha que tá lá, ó Você se lascando aí, ó Não, a gente vai sair, acho que aqui já Tem que ir pro Morph, não? North, pai Norte Você não dirige muito aqui na Grinhão, né? Dirijo? Tô vendo Mora aqui, caralho Tá, mas tu tem que ficar no North, né? É aqui, mano, eu sei onde é, olha aqui no mapinha Então é isso, galera, vídeo novo se iniciando Hoje tem vintage, pai Se você ligou, você mandou mensagem pra quem lá? Acessor dele? Acessor dele, mano Botou nosso nome na lista Você deve tá te esperando lá Eu tenho algumas cartas na manga na minha vida Galera, é, já sabe, quem acompanha sabe Eu tenho um caderno lá E um dos projetos é pôquer Jogar pôquer E um outro projeto é ser DJ, mano DJ Toguro e tal Projeto mais Que eu não sou bom em cantar, mano Trombei o Greg O Greg canta, né, velho? Canta, canta Canta, então eu não sou bom em cantar Mas aí o DJ, pô Bota o pendrive lá e bota DJ do pendrive Mas na realidade pra eu chegar lá Ainda tem o processo do pôquer Eu sou muito bom em baralho Jogo baralho Jogar cacheta comigo perde Eu gosto de jogar É sorte, mano É a sacada Quem joga baralho sabe A hora que você puxa a carta Você puxa o coração Então Manja, rapaz Você não manja disso de baralho, né? Jogando, apostando Joguei pôquer Não, pôquer eu nunca joguei Porque eu não manjo É uma Na época Quer jogar hoje? O show do Vintage vai ser no cassino Não, pôquer eu não manjo Como é que eu vou jogar um jogo Que eu não manjo? Mas aprende É blefe também Dá pra Só de arriscar ali Não, se for cacheta Que é pife É um pife valendo Já jogou pife? Mas não tem no cassino Cara, se tivesse pife Eu ficaria o Galera, o pife faz o Passa o tempo, mano Imagina assim, ó Se você ganhar 10 euros Pum, pum Sai com 600 euros lá da Portugal O jogo chama Faz a hora que você puxa a carta Não é só A sorte Tem probabilidades Eu sei, eu gosto Então, pôquer E o DJ DJ Toguro Será que vira, pá? Vira, vira Só os hits Não, eu digo Mas eu preciso atender A mixar também Pra ser um Um DJ completo, né? Sabe quem me ensinou a tocar? O Rodrigo Vieira lá, o DJ Ele é super paciente Caramba, que vídeo top aqui, né, pá? Caralho, esses opos do rodo, pá Foi realista Mano, cada um tem uma cultura Eu não curto o Aerosmith Tipo, eu não curto Eu não tive uma infância Meus colegas todos Era Iron Maiden Aerosmith Black Saba Black Saba é isso? Black Saba Kiss Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne É bateria É cantor do Kiss, não? Não, não Black Saba Black Saba, então Não manjo Então eu não falo muito Você não vai falando muito Eu tô opinando muito Polícia, pai Vai com calma Eu vou atrás dele Não, vai não Eu já me lasquei já com a polícia Por isso que eu tenho medo De polícia americana Porque aqui a lei funciona, véi Não dá nada Tô precisando de errado É Então é isso, fala Estamos indo Pra onde a gente tá indo? Tô indo pra Boca Raton Encontrar os brothers nossos Aqui dos carros Eles estão pensando Vê que eu encontro Como que pode, né? Um Mustang aqui custar quanto? 20 pau É um carro comum aqui Normal, é Um Mustang Mustang é Mustang Então Mas quanto tá um Tá bom É só Outlander aí Uns 15, 20 também Então, preço do Mustang, pô Não, mas Mustang Cera é mais caro Os dois eram uns 40 Coitadão Então é isso, fala Deixa o like Deixa o comentário Mano, vai com calma O V8 Esse carro vai Eu vou ir pra Orlando Será que vai dar pra ir? 300 Quantos milha é? Vamos ver Vamos ver Vou fazer o 4 Vamos ver se não se quer certinho Então vamos ver no que dá aí Vamos ver Luiz aí, pai Tá dando 38 milha E aqui? 37 Caraca Esse é o do carro Mas não tem um jeito Que ele se autocarrega? Já viu isso ou não? Tem um O híbrido do meu É sim Ele se carrega automático Caraca A tecnologia A tendência é os carros Ficar cada vez mais Mas será que acelerar Gasta mais? Eu acho Eu acho Desliga a luz O som Desliga o som O ar condicionado Desliga aqui Você impede De menos Eu vivo Mas aqui dá pra ver O mapa Como é que eu vejo o mapa? Fecha isso aqui Vai navegação Será que vai dar? 36 37 No meio da viagem Galera A gente teve que Viagem não A gente tá indo encontrar Uns carros ali E a gente teve que parar Pra colocar o Tesla Aqui pra Pra dar uma carregada Então ele tá Bem pouco Vamos ver aqui Que 10 minutos O que que faz Com esse supercharger Dele aí Não sei como é que funciona O que o Tesla Paga aqui Não sei como é que funciona Não sei se tem a ajuda Do governo Será que chega? Não chega aqui Mais um pouquinho Caralho Bem forte Pra nós é tudo novo Greg só deixou o carro Não sei se precisa Se precisa usar o aplicativo Mas acho que tá carregando Não sei se é gratuito Também Não sei se paga Pro aplicativo Tá carregando Não sei se é gratuito Não sei se é gratuito Out there who wants to start a business to make money, start a YouTube channel for kids, and do silly stuff, you just do silly stuff Ela falou que se você... These channels get millions of views, millions Olha isso, ela falou que quer ganhar dinheiro faça vídeos pra criança E aí pai, tá bem? Essa é a comida aqui, é a típica americana O que tipo de steak é isso? Isso é um T-Bone steak T-Bone, T-Bone é legal Vê o T? T-Bone steak T-Bone steak Potatoes And broccoli Zuggies help you make? Não Segura só Para de ficar capetinha aí, mano, que ela vai na onda Você está instigando hoje Eu ia falar meio dele Você está sendo instigator Você tem a sua comida típica aqui, pai? É, ela adora, eu prefiro a nossa picanha Então, você tem que provar E ser honesto, me diga como... Se você gosta Como fala mole? Salsa? Essa salsa é... Como é que fala? Receita da mãe É como a mãe receita Você compreende a mãe receita? Como a comida? Como um... Comfort food, nós chamamos Para mim? Para mim? Ah, ok Você tem que ter a sua plateira O que é o nome disso? Rosemary Você não gosta de broccoli Eu gosto Não é isso, França Ok Potato Potato Broccoli Broccoli It's the same name Broccoli Oh, para nenhuma palavra nova aí, todo mundo Go ahead E a melhor parte... Carne Carne Steak Você sabe o que é farofa? Farofa? Ah, sim Nós não fazemos isso aqui Mas você sabe? Claro Eu sei Você come no Brasil? Não, eu não gosto Você não gosta? Não Você não gosta feijoada? Eu gosto feijoada Eu não gosto da farofa no steak Eu acho que é estranho Ela não gosta da farofa Eu gosto, a Vitorinha gosta Vitorinha, bebê, para o que eu pedi já Quer participar da mesa? Você gosta de farofa? Você tem que aprender Tem que tirar tudo Caralho, tá com fome, hein, pai? Tá bom, vamos Vamos ver, vamos Vamos ver Primeiro, a batata Ah, a salsa é... Fome? Butter Cheese Tradicional, normal Tradicional, tradicional Queiro do restaurante aí Eu gosto Eu gosto Mas não é muito saudável não, mano É gorduroso Vitoria, faça a pasta Isso é... Isso é... Um... Health? Isso é um... Isso é um... Manteiga pra caramba Queijo Creme Mas eu gosto Eu gosto também Deixe Isso é um... Um... Fome Queijo Creme Creme Estou... Mais eu gosto